Música 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 Tenemos que hacer 6 pases para poder trocar del lado Música Música Vamos! 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 É isso! Recibo! Excelente! É isso! Bien, Nenê! Perfeito, Nenê! É isso! Vamos! Vamos! Campe de espaço! Campe de espaço! É isso! Vamos! 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 Gonzalo, não perde a bola! Não perde a bola! Vamos! 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 É isso! Vamos! 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Cinco de cada, cinco de cada, porra. Cinco. Cinco gols. Cinco chutes e cinco gols. Cinco gols. Cinco gols total. Cinco gols. 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 Olha a diferença! Olha a diferença! Olha a diferença! Vira, vira! Pô, você é pipoca, mano! Domina direito a porra da bola! Toma tudo aí, velho! Pô, faz o corte que eu fecho o kit igual a outra! Toma tudo aí! Só eu que estou! E eu, hein! Ae, beleza, hein! Quanto ficou a final? Beleza, hein! Empate! Ficou um passivo, a diferença? Empate!